Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja no rosto, e que está no meio de lá, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, os morrecados e pecadores aproximavam-se de Jesus para ressuscitar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, acreditavam em Jesus. Estou em apoio aos pecadores e faz retenção com eles. Então Jesus contou-lhes esta parada. Se um de vós tem se movendo e se quer de uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca os outros com alegria. E chegando a casa, leu meus amigos e vizinhos e disse, Alegrai-nos comigo, encontrei a nove noventa que estava perdida. Meu Deus viu, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por nove noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher de dez noventa e nove noventa e nove noventa, não acende uma lâmpada, vale a casa e a procura cuida nozamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e disse, Alegrai-nos comigo, encontrei a nove noventa que tinha perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. A palavra da salvação, O herói do coração, Aleluia, 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 Aleluia. Obrigado.